Boa tarde a todos e todas, agradeço o convite da oferta Baco. É uma satisfação do Brasil estar aqui, trazendo um pouco da experiência que nós temos em relação à implementação do artigo 17 e 18 da Congressão 4 do Controle do Tabaco, trazendo um pouco de informação de como funciona esse sistema de produção do tabaco no Brasil e aprender também com vocês, com o Quênia, com o Bangladesh, que tem uma série de desafios semelhantes ao nosso país em relação a esse tempo. Nessa primeira parte eu vou apresentar como é o sistema de produção integrada do tabaco no Brasil, para vocês conhecerem um pouco de como tem sido essa produção com os nossos agricultores. Bom, o Brasil tem cinco grandes regiões. Em cinco grandes regiões, a produção de tabaco se concentra na região sul. O governo é uma república presidencialista, tem 26 estados distribuídos nessas grandes regiões. Nós temos 83% da nossa população na área urbana e nós temos, o país é a sexta economia do mundo, porém, porém ocupa a 53ª posição no mundo em termos de produto interno bruto, mercado. Isso mostra que há uma desigualdade grande no nosso país. Nós temos uma produção agropecuária bem diversa no país, essa distribuição, ela se dá em grãos nessa região, se produz grãos. Policultivo nessa região, diferentes produtos, tem uma área de monocultura, principalmente soja, inclusive na Amazônia e monocultura do tabaco. O tabaco todo é monocultivo. Nós temos uma área imensa de floresta aqui, floresta amazônica. É uma área grande com pastagens, a produção agropecuária no país é intensa e grande, imensa. E também tem uma área de extrativismo na floresta. Borracha, castanha, nós temos produção de cacau também, café, entre outros produtos. Muita fruta. E aqui um pouco da realidade nossa da agricultura, a distribuição dos estabelecimentos agrícolas no país. Observem que do total de estabelecimentos agrícolas, são mais de 5 milhões de propriedades no nosso país, 4,3 milhões são pequenos produtores, que detêm apenas 15%, que ficam com apenas 24% da área. Então, são agricultores, em sua maioria, com pequenas áreas. E os 15%, que representam 800 mil propriedades grandes, eles detêm 75% da área de agricultura. Isso demonstra um grande desafio em termos de ocupação da área agrícola também no nosso país. Apesar de ocupar apenas 24% da área, esses agricultores contribuem com 38% do valor bruto da produção. É um setor que tem potencial para produzir cada vez mais com apoio das políticas públicas. Esses agricultores, pequenos, familiares, eles produzem 87% da mandioca, 70% do feijão, 46% do ídolo, 38% do café. Também produzem 58% do leite do país, 50% das aves, é produzida por pequenos agricultores, 59% dos suínos e 30% da carne de bovina. O fumo não é alimento, ele não está destacado aqui, mas 98% da produção de tabaco no nosso país é de pequeno agricultor. Então, basicamente, toda a produção de tabaco vem da pequena propriedade. Agora farei um histórico rápido da cadeia produtiva do tabaco no Brasil. A produção de fumo de tabaco iniciou em 1849, na região sul do Brasil. Em 1890, inicia a produção de tabaco, um tabaco escuro, no Nordeste do Brasil. Em 1903, se instala a primeira empresa multinacional no Brasil para a produção de cigarros. Em 1918, é lançado o sistema integrado de produção de tabaco, que vai reunir, nuclear, toda a produção de tabaco do Vale do Rio Pardo, que é uma região no sul do Brasil que tem alta produção de tabaco. E esse sistema integrado de produção de tabaco foi criado pela British & American Tobacco. Em 1924, se inicia o uso de fertilizantes na produção de tabaco. E aparecem as primeiras estufas e galpões. Em 1947, foi criado já o Sindicato da Indústria do Tabaco, que é muito atuante no Brasil, o Sindicato do Tabaco. Em 1955, foi criada a Associação de Fumicultores do Brasil, a FUMA, que integra e é parceira da indústria do tabaco na implementação desse sistema integrado de produção. Em 1993, o Brasil se torna o maior exportador do tabaco em folha e um dos maiores produtores de fume em folha e cigarros, e que isso se mantém até hoje. Então, esse é um pouco o cenário desse sistema, como ele surgiu e como ele vem avançando ao longo dos anos. A produção de tabaco se concentra 96% na região sul do Brasil, nesses três estados. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Nesta ordem, a maior parte da produção do Rio Grande do Sul, em segundo, Santa Catarina e terceiro, Paraná. Mas também nós temos 4% da produção, principalmente do charuto em folha, para a produção do charuto. Que fica na região nordeste, principalmente nesse estado de Alagoas, em Araquiraca. Em Bahia, tem muita produção de charuto. Paraíba e Sergipe. Nós temos uma realidade no Brasil, que está havendo um decréscimo do consumo do tabaco. Em 2005, nós tínhamos 34% da nossa população consumia tabaco, consumia cigarros. Hoje, nós estamos com 16%. Caiu significativamente o consumo. No entanto, nós ainda temos um crescimento na produção do tabaco para a exportação. E esse crescimento se dá em função da influência econômica e política que essa indústria tem no nosso país. Em todos os setores. E a política nacional de controle do tabaco, ela tem uma série de medidas que vem influenciando, vem impactando nessa cadeia produtiva. Nós temos 200 mil produtores, entre 180 mil e 200 mil produtores pequenos, que estão envolvidos na cadeia produtiva do tabaco e que possuem problemas sociais, sanitários, riscos econômicos, uma série de questões. 98% do tabaco brasileiros é produzido por agriculturas familiares, que estão em 700 dos 5 mil e pouco municípios que nós temos no país. Um pouco da dinâmica da agricultura no Brasil é uma produção integrada, agricultura de contrato entre produtor e indústria e é uma cultura que usa pouca área. Por isso, se adapta bem a pequenos produtores. Nós temos organizações e técnicos que são das próprias empresas que fazem esse acompanhamento para a produção de tabaco. O tabaco tem garantia de acesso ao mercado e 85% desse tabaco em folha é exportado, representando 118 bilhões de dólares em 2005. O custo de produção no Brasil é muito baixo, mais baixo do que nos países desenvolvidos, em função da terra, água, força de trabalho, que é barata, como a Sônia destacou no início. Nós temos aspectos políticos e organizacionais dos produtores com uma forte influência da FUBRA, que é essa associação dos fumicultores. A produção de tabaco tem ampla adesão social e política nas regiões, nos pequenos municípios, através de prefeituras, do comércio. Então, tem uma relação histórica, centenária, estabelecida no nosso país nessa cultura. E é possível dizer que a indústria gera levados impactos em termos de emprego regional e impostos. Mais de 40% do lucro vai para o Estado, embora de forma seletiva, pois está concentrado em alguns municípios da região sul e poucos do nordeste. Apenas para vocês visualizarem que de 1980 a 2011, observam que houve um aumento expressivo na produção em toneladas de tabaco no Brasil. E que a área plantada teve uma pequena elevação, depois ela diminuiu e vem se mantendo, não é tão expressivo o aumento da área plantada. E não é também expressivo o aumento no número de famílias produzindo tabaco. Então, o que a gente observa? Que as empresas estão investindo pesadamente na melhoria da produtividade do tabaco. Através de melhoramento, plantas transgênicas. E uma realidade de... Aqueles agricultores que têm qualificação, profissionalizam cada vez mais, introduzem um fundo de qualidade, eles vão se mantendo na cadeia produtiva. E os demais, eles vão sendo excluídos. Nós temos... Tivemos um 12% de aumento na produtividade e 11% de aumento na área plantada. Não houve expansão expressiva no aumento no número de produtores produzindo tabaco. E nós temos 30% desses produtores que produzem tabaco, que estão em situação de pobreza. E que certamente serão excluídos dessa cadeia produtiva e que é necessário políticas para apoiá-los. Apenas para vocês terem uma ideia, as companhias tabacaleiras, elas dominam toda a cadeia produtiva do tabaco. Então, do plantio, a produção, cura, comercialização, mistura do blend, processamento, a fabricação do cigarro, a distribuição, pesquisas para melhoramento, entrega a parte de suplementos agrícolas, agrotóxicos, insumos. Toda a cadeia está na mão da empresa. Isso é o processo de produção de fumo e do cigarro na empresa Sousa Cousa. Bom, então o Sistema Integral de Produção no Brasil, ele completou 90 anos, em 2008, e através de contratos estabelecidos de compra e venda entre produtores e empresas. Esse é o formato que nós temos no Brasil. Apenas para destacar, aqui estão as empresas, as principais empresas no Brasil. Sousa Cousa, Filipe Morse, Allianz Wands, CTA, Universal Livre Tabacos, Kenneberg, Brás Fumo, Manasca, Prêmio Tabacos Brasil. E aqui estão o número de produtores integrados a cada empresa, que vão somar em torno de 180 mil produtores. Então, apenas para destacar, a Sousa Cousa tem 62% do mercado de cigarros brasileiro, a Filipe Morse 15,6% do cigarro consumido no mundo. E algumas outras características das demais. Allianz Wands, por exemplo, 95% da produção é para exportação. Como funciona a integração, esses contratos de compra e venda? A empresa integradora, ela se compromete a fornecer assistência técnica aos produtores para a produção do tabaco somente, não é para a propriedade. Repassar insumos certificados e aprovados para uso na cultura do tabaco, incluindo os adubos, os agrotóxicos. Avalizar os financiamentos de insumos e investimentos. O agricultor, a empresa pega em nome do agricultor o financiamento e repassa através dos insumos, dos agrotóxicos, das sementes, esse financiamento para as famílias. Custeia o transporte da produção da propriedade até as empresas e compra integralmente a safra contratada por preços negociados com a representação dos agricultores. A representação dos agricultores é a FUBRA e outras organizações que normalmente têm uma proximidade muito grande com as empresas. E os agricultores se comprometem a quê? Qual é a obrigação dos agricultores nesses contratos? Produzir o volume de fumo contratado, ele tem que entregar o que ele contratou. Utilizar as sementes e insumos recomendados para a cultura e adquiridos via empresa. Classificar preliminarmente o fumo de acordo com a legislação. Então, a primeira classificação do fumo é feita na propriedade. E comercializar a totalidade da sua produção contratada aos preços negociados. Então, o agricultor tem uma série de documentos para o contrato entre essas empresas e produtores que ele precisa atender. Pedido de insumos, o receituário, que é a relação de insumos para a safra. Ele tem que seguir as recomendações técnicas para o manuseio, aplicação. Tem o cadastro do produtor. Ele tem que aderir ao seguro da FUBRA, dessa associação. Tem que se complementar e incrementar o Futuro e Agora, que é um programa que o doutor precisa cumprir e incentivar para não incentivar o programa que possui regras de proteção à criança e ao adolescente. Na realidade, em função da legislação, em função do trabalho infantil, as empresas agora estão colocando esse programa como obrigatório para os agricultores seguirem. O sistema é bem complicado de classificação do tabaco, porque é aí que está o grande problema para o agricultor, porque ele faz uma primeira classificação na propriedade e quando ele chega, quando chega esse tabaco na indústria, o que vai valer é a classificação oficial que é feita na indústria e é pago conforme essa classificação na indústria. E nós temos no Brasil 43 tipos diferentes de classificação para o tabaco. Então, a margem, a indústria tem uma margem muito grande para pagar mais ou menos pelo tabaco produzido. Nós temos dois tipos de fumo, que é o Virginia, que é o fumo claro, que tem 41 classes e o fumo escuro, que tem 30 classes. Que é o fumo, esse é secado, Virginia é secado em estufas e esse fumo escuro é secado e galpões ao ar livre. Então, é um sistema difícil de classificação e que normalmente dá margem para que as indústrias paguem o preço bem variado por produto. Nós temos uma série de problemas no sistema integrado de produção, problemas de assistência técnica, que é direcionada apenas para a produção do tabaco, não olha as outras variáveis que interferem na qualidade de vida da família. É um sistema intensivo em mão de obra familiar, uso intensivo de madeira para secar o fumo, agrotóxicos e doenças da folha verde do tabaco. Há uma dependência estabelecida das famílias em relação às empresas. Há um endividamento das famílias, a maioria está endividada, uma especialização produtiva com monocultivo e 30% das famílias não possuem terra. Nós temos vários problemas sociais que estão ligados à produção do tabaco, como problemas de infraestrutura, de pobreza no campo. 30% dessas famílias não têm terra, consequentemente elas arrendam, elas fazem parceria do tabaco e elas vão sobrevivendo com essa produção. Elas não mudam de vida, não melhoram de vida com a produção de tabaco. Elas, acaba que, na realidade, essa produção, ela reforça a pobreza já estabelecida no campo. Nós temos sim, isso aqui é uma foto recente da universidade, do professor da universidade, do professor Sérgio Schneider, que fez em uma comunidade quilombola, ano passado, e tem sim ainda as crianças trabalhando na produção de tabaco. Tem o problema sério da doença da folha verde do tabaco, nós temos parceria com o Ministério da Saúde, que está investigando em várias localidades esse problema. Então, são vários desafios sociais existentes nessa cadeia produtiva. E qual é a vantagem, então, do sistema integrado de produção de tabaco para as indústrias, no caso brasileiro? É que a agroindústria fumagera, ela integra as técnicas de produção do fume, é o pacote tecnológico usando a exploração da mão de obra e dos meios de produção do agricultor. Não há remuneração do trabalho, não entra no custo de produção do tabaco, remuneração, custo da mão de obra, do trabalho da família, por isso se torna altamente lucrativo para as empresas. Apenas para ilustrar, em 2012, o professor Marcos Vardas, da Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro, fez uma pesquisa com os entes agricultores, exatamente no Vale do Rio Pardo, onde começou o sistema integrado de produção, e ele perguntou aos produtores por que eles plantam fumo. Então, 94% afirmou que era porque era a cultura mais irritável que ele tinha no momento, porque, de fato, ele só se dedica à produção de tabaco. O fato de ter garantia de venda e um preço previamente negociado, que tem uma margem que não é tão grande de diferença entre o contratado, o negociado no contrato e o pago depois. Então, não varia tanto. Então, isso para ele é uma segurança. 90% diz que produz tabaco porque tem um tamanho muito reduzido de propriedade e que o fumo em pequenas áreas é possível produzir. Recebe orientação técnica e financiamento, a garantia disso. 80% diz que é por isso. Então, isso sinaliza várias questões que se nós estamos buscando a diversificação, buscando as alternativas à cultura do tabaco, nós precisamos investir nessas questões, porque isso são também os desafios dos agricultores. A questão do seguro da FUBRA, também foi respondido como facilitador. Instabilidade de mercado e preços de outros produtos, faz com que ele se sinta mais seguro em produzir o tabaco e ele utiliza a mão de obra da família. E aí, os principais motivos dos produtores para parar de produzir tabaco. E outra pesquisa que foi realizada pelo DESER, com 2 mil pesquisados. 73% dos produtores pesquisados disseram que se pudessem deixariam de produzir tabaco. E por que que deixaria? Pela baixa rentabilidade ou alto custo de produção, a utilização intensiva de agrotóxicos, questões relacionadas à saúde, trabalho excessivo e falta de mão de obra, são fatores que levam a, levariam os mesmos a deixarem de produzir tabaco. Quais são as estratégias utilizadas para a manutenção do sistema integrado de produção de tabaco? Pelas empresas. Eles usam o lobby na sociedade, em todos os setores, principalmente no poder executivo e legislativo, está estabelecido. Eles têm programas e ações de responsabilidade social e ambiental que os legitimam na sociedade. Eles têm uma articulação nacional e internacional do setor, através da ITGA, outras organizações, sindicatos, que os legitimam, que fortalecem o setor. E eles se dizem, inclusive, agora defensores da diversificação. Porém, em outras bases políticas, teóricas e práticas, inclusive, muito diferentes da proposta de diversificação agributos que nós estamos defendendo para esses agricultores. Aqui, só para vocês terem uma ideia, essa questão da responsabilidade social, projetos de sustentabilidade, parcerias, recebem equipes de trainees de Folha de São Paulo, Estadão, empresas de comunicação para repassar a realidade. Quer dizer, eles têm uma articulação muito grande em todos os setores e a produção de tabaco no Brasil, de fato, é uma questão muito cultural e daí se torna muito mais desafiadora. Por exemplo, aqui, eles estabeleceram agora, no dia 28 de 10 de 2012, como sendo o Dia Mundial do Produtor de Tabaco. Criaram. Agora, todo ano, dia 28 de 10, vai ser o Dia Mundial do Produtor de Tabaco. E eles destacaram, isso estava no site da FUGRA FI. O FUGRA é o carro-chefe por causa da lucratividade, mas fizemos questão de incrementar a renda através de outras culturas, isso sendo uma declaração de um produtor. Então, são várias questões associadas aí. E, para finalizar, qual deve ser o papel do Estado, então? Uma auto-reflexão, uma reflexão conjunto. No contexto desse sistema integrado de produção de tabaco. O papel deve ser regulamentar a relação entre empresas e produtores. No Brasil, não há regulamentação nenhuma desse setor. Então, o Estado se ausentou ao longo desses 100 anos. Então, a produção de tabaco é o sistema integrado, as empresas cuidam. Tratamento ao problema do não acesso à terra. Esse é um problema sério para diversificação. Desenvolvimento de tecnologias apropriadas para outras atividades em pequenas áreas. Também, é um desafio nosso. Fomento e disponibilização de políticas públicas de suporte para diminuir a dependência dos agricultores em relação ao monocultivo do tabaco. Então, as políticas que nós temos para pequenas propriedades têm que ser direcionadas e potencializadas. Precisamos ampliar os estudos para o levantamento da realidade da funicultura. A maioria dos dados são provenientes do setor fumagero. E trabalhar para implementar efetivamente o controle do tabaco de acordo com a Convenção PAD do Controle do Tabaco. Obrigada pela atenção. 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 Obrigado.